Filipe Vem nenê amor Vem cá meu queridão Filipe Não vizinho Vem cá meu amor Vem Lucas Vem Filipe O Lucaque já corre já né Lucaque Ih Cadê Filipe Vambora, vamos cantar uma musica Vamos, qual você vai cantar Gain Caiu Caiu Ah, você não fala, eu quero que você fale uma coisa assim ó Ó, assim, obrigado vó Obrigado vó Obrigado Vovó Vovó